Band News FM continua aqui na Brasil Game Show que vai até quarta-feira dia das crianças 12 de outubro e eu vou conversar agora com Guilherme Sarda, ele é Head de Comunidades da Ubisoft pra contar uma história que vai da fake news alambada só pedir, vamos lá ligar o microfone, fechou, vamos nessa Guilherme, você já tá rindo, mas assim, bom, pra explicar pro nosso ouvinte na semana antes da BGS, surgiu uma história de que ia ter um concurso de lambada via Ubisoft tinha algo de verdade até ali? não, nada, eu posso falar o seguinte, com certeza 90% disso tá se tornando verdade tem a ver com a Band News ter repercutido a matéria e conferido com isso e aí a gente ter rido junto é, então, o que aconteceu pra você ouvinte, pra quem acompanha a gente nas redes sociais nossos apresentadores, o chamado Rivotril das manhãs Carla Bigato, Sheila Magalhães e Luiz Megali decidiram brincar com a fake news imagina, como é que seria um concurso de lambada o prêmio Costela era o prêmio 5 quilos 5 quilos bom, alguém escutou e o que que aconteceu? bom, pra dar um pouquinho de contexto, né bom, a gente é da Ubisoft Brasil, a gente tá nas redes sociais há bastante tempo nosso Instagram, nosso Youtube, nosso TikTok e a gente sempre fez um conteúdo pra falar com a galera, pra brincar com a galera e já faz algum tempo que a gente tem trabalhado com o Bad Vibes que faz bastante meme, a galera que gosta de meme e ele é, hoje em dia existe essa profissão é o meme maker e aí ele fez esse meme, da gente fazer essa brincadeira porque assim, é óbvio que não era uma notícia real, sabe foi daí e todo mundo deu risada a notícia é isso é falsa a notícia de que Ubisoft vai fazer um campeonato de lambada no Just Dance mas aqui, valendo 5 quilos de costela a galera começou a postar na internet cara, teve o vídeo de vocês a postagem dele no Twitter no Instagram passou de 20 mil likes um monte de retweet aí anteontem, à noite, mais ou menos no nosso grupo de trabalho a gente conversou e falou cara vamos nessa, né? e se fosse verdade e aí foi isso boas ideias surgem assim então vamos lá como é que vai funcionar? vai ter costela mesmo? vai ter concurso? vai ter costela então vamos lá bom, primeiro que os parceiros nossos nessa são a Playstation e o Outback então o campeonato vai acontecer no domingo às duas da tarde aqui oito duplas vão poder se inscrever a uma da tarde então é super limitado a gente vai dar ali em torno do próximo da área ali do estande da Playstation a uma da tarde vai estar alguém pegando essa inscrição para as oito duplas e vai ser um campeonato de brincadeira vai ser um campeonato com os jurados no palco pra gente apresentar e aí o campeão vai levar esse crédito aí de... eu acho que... eu preciso atualizar mas acho que são mil reais no Outback pra poder consumir com alguém então ficou verdade e tudo isso através do Jazz Dance então a gente começou com a brincadeira da lambada e a gente vai celebrar junto no Jazz Dance no palco da Playstation e a melhor dupla escolhida vai levar a brincadeira é o fake do fake do fake do news virou verdade Jazz Dance rapidinho pra quem não conhece é uma das maiores franquias de jogo de dança né é com certeza a principal franquia de jogo de dança é um dos nossos carros-chefes jogos há tanto tempo é um grande jogo pra festa inclusive é o nosso mote desse ano que o jogo é pra fazer uma festa que não para nunca a gente tá preparando o Jazz Dance 2023 que tá chegando muito breve pra galera ainda esse ano o campeonato vai ser no Jazz Dance 2022 esse ano com algumas músicas a gente vai ter algumas homenagens e sim não tem como videogame dança é sinônimo com o Jazz Dance bom Guilherme vou te pedir assim a gente tem que fazer uma tentativa porque assim eu quero que o Rivotril venha dançar lambada eu queria te pedir pra gente finalizar convidando os ouvintes da Band News FM quem tá nas nossas redes sociais a vir aqui na BGS quem sabe a gente não convence a Carla, o Megalha, a Sheila se você acha que não dava pra existir um campeonato de Jazz Dance com temática lambada valendo 5 quilos de costela não era pra existir mas aí o fato da gente rir junto da internet desse jeito fez ser realidade então veio pra cada BGS domingo duas da tarde no stand da Playstation fechado Guilherme, muito obrigado bom trabalho pra você valeu bom, tem uma última pergunta você tá entre as duplas? não vou poder participar né porque não tem como né chorando se foi só um dia quem me fez chorar valeu Guilherme valeu